Bala, 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 bala. Baila, baila, siga-me. Baila, baila, no gol. Baila, baila, sarsa, baila, baila, vamos lá, vamos lá. Baila, baila, cigana, baila. Passa o meio da roda. Mostra o que sabe fazer. Ai, ai. O nosso grafite é bastão e não está muito brincadeira. Quando entravemos pra cantar, Santa Rosa, a primeira, a primeira. A primeira, 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 a primeira. A primeira, a segunda. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL